Fala meus gang, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de colecionando carros de youtubers famosos galera E hoje vamos atrás e colecionar o carro do famoso, do incrível youtuber e cantor e compositor Que em si galera, isso mesmo, o brabo De 15 milhões de inscritos no youtube e hoje a gente vai procurar o carro dele Se você quiser participar desta aventura, chega deixando o like, se inscreve se você quiser não prescrito E vamos para esta aventura Então galera, mais um dia comum né Opa, tocaram a campainha, você já sabe quem é né Eu também Bora, olha quem tá aí galera, nosso amigo Simon Fala aí meu queridão, o que tem pra nós hoje? Boa tarde BH, tenho uma proposta pra você de simplesmente 25 milhões de reais Se você trouxer pra mim o carro sem nenhum arranhão do que em si Eu vou mandar a localização pra você, mas fique sabendo que a casa dele tem muitos seguranças fortemente armados até o dente Hum, vai ser tenso, mas a gente dá conta do recado Fique sabendo que o local onde ele mora é bem remoto e não tem passagem Não tem problema, a gente tem a nossa motojet que a gente consegue ir voando, beleza? Manda a localização aí pra gente que a gente vai agora e eu vou aceitar essa proposta né Olha que maneiro galera, quanta grana, isso aqui já é nosso Eu gosto muito de trazer essa série aqui pra vocês e eu quero que vocês comentem aí embaixo quais são os próximos youtubers que vocês queiram que eu traga Vou deixar um spoiler hein, eu vou trazer o carro do Felipe Neto, beleza? Se bastante pessoa pedir, comenta aí se vocês querem que eu traga o do Felipe Neto que eu trago, beleza? E também de outros youtubers brasileiros, beleza? Vamos que vamos galera, vamos meter marcha Nosso amigo Simon já mandou a localização nesse pra gente Vamos fazer aqui uma, eita prela Quase batemos o cara de pipoca BH aqui é piloto filhão Esqueça, mentira galera, eu comprei minha habilitação pra pilotar Estamos chegando na localização né, bem perto galera Eu pensei que ia ser bem longe Olha só a casa do KC galera Como o nosso amigo Simon falou pra gente Pode ver que é, o acesso a casa dele é bem remoto né Vamos dar uma volta aqui pra ver Parece que pro KC chegar até a casa dele é somente de helicóptero Helicóptero ou um avião né O cara é muito rico, tem 15 milhões de inscritos no YouTube Sem contar que ele já fez feat com muitos famosos O maluco é brabo Né, recentemente ele fez até um desafio Opa galera, não vamos chegar tão perto da casa dele Porque deve ter seguranças armados com os teleguiáveis né Vamos ter que deixar aqui e vamos a pé Vamos ter que ir a pé Porque eu tenho certeza que deve ter muitos seguranças com teleguiáveis E eu não quero fazer cabum né Vamos embora Olha lá galera, como eu falei pra vocês ó Tem um... Opa, que barulho é esse? Ah tá Mas ó, tem um local pra usar helicóptero A casa dele é bem remota mesmo O único acesso mesmo é helicóptero Isso é casa de muito rico Olha, não tem um segurança com pistola Estão tudo de AK-47 pra cima E quem é aquele ali? Não acredito galera Mano, é quem... É o Kim C galera Nossa galera, fica até meio... Caraca mano, eu nunca vi um famoso a esse nível galera E a gente tá invadindo a casa dele né Ainda bem Só que ele não vai curtir muito Mas depois a gente vai... Vamos pedir um autógrafo... Vamos ser a cara de pau de pedir um autógrafo pra ele ainda Vai ser complicado Eu vou ter que pegar cover aqui nessa pilastra Quando eu der o primeiro tiro já era galera Opa, começou galera A baguncinha começou Vamos meter marcha filhão Quem aparecer eu vou dar ele tiro filhão A gente vai ter que ficar aqui na maciota Só na escamosidade porque... Olha, olha aqui ó Ah bacana galera ó Essa pistola aqui ó É... Tá com silenciadora A gente consegue ó Pou Saco Opa Toma ele Vamos invadir, vamos invadir galera Caraca galera Vamos ter que arriscar tudo Aqui não tem cover Vou ter que sair correndo É o jeito Pera aí Vamos tentar acertar alguns tiros assim mesmo Se catar algum aqui é lucro Ó Toma Toma ele Ó Toma Toma É filhão Toma Três capas Vá pô Vamos chegar como daquele jeitão O cara só gosta de falar moda foca mano Não tô entendendo nada Toma ali Mano Mano Eu tô sem reação galera O que que tava acontecendo aqui O cara descendo lentamente velho Toma Papo Se tiver Toma Mano Minha vida tá na merda Minha vida tá na merda Fica atento galera Olha galera Aqui É a área da segurança Eu vou simplesmente colocar uma bomba adesiva aqui Pra gente destruir todo A parafernária que eles tem aqui de segurança Pra poder eles não conversar entre si Qual que é a minha localização exata né Toma ali Explodi Explodi lá galera Isso aqui Caraca o que é isso De ouro Nada Papelobis Olha galera Quanta grana tem aqui Será que dá pra me pegar É peguei uma graninha aí galera Vamos que vamos Abre aqui O cofre galera O cofre Caraca Caraca galera Olha Olha o que é isso aqui Olha galera São pedras preciosas Que loucura galera Vamos pegar tudo Peguei tudo galera Só que né Olha galera Que isso É um ovo de ouro Vou levar Pegamos Pegamos Guardamos tudo no bolso A gente tem um bolso invisível aqui Vamos para o terceiro andar galera Eita 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 Toma Eita Eita Como não te dá onde? Dali? Do outro lado Toma ali safado Fica atento Opa Opa Atrás da porta É filhão Ligeiro Ligeiro demais Tem gente aqui no banheiro O que tem aqui dentro? Tem cocô pra nós aí? Não tem O que é isso aqui? Olha galera São premiações Do que em si Vamos levar Eu sou ladrão rapaz Peguei Peguei Vamos ver o que tem aqui dentro Caraca mano Quem tem uma cama Dessa aqui Mano Não sei nem o que falar velho Vou nem falar o que dá pra fazer aqui Dá pra dormir aqui Aqui Olha Loucura Olha o PC do que em si Galera Deve ter muito vídeo Que ele deletou da internet Eu vou levar Levei galera Vamos levar o PC do que em si Olha galera O closet dele Tem dois otários aqui Toma Mano O cara tem segurança Até no armário dele Caraca galera Olha só esses ice Que pesado Vamos ver aqui Caraca mano Olha quanto que vale O que ele tem? Ele guarda o preço aqui Dentro de casa Estranho Vamos pegar Ok galera Pegamos Galera Pegamos todos os ice O que que o que em si tem? Deixa pra lá Vamos que vamos Aqui a gente tá fazendo só uma ensinação Tá galera Pelo amor de Deus Vem aqui em si Olha aqui pra nós Não Olha só galera Olha só galera O que em si mano Olha que massa galera Esse mod aqui É exclusivo do canal E é lógico que foi o BH Que fez mano Olha só a qualidade Do mod que eu fiz aqui Pra vocês galera Tá idêntico Ao que em si Verdadeiro galera A bandana Que ele curte usar O cabelo dele Maneiríssimo Mano Tá muito igual Muito muito igual mesmo Tá show de bola Esse mod E é isso aí que se Vamos levar o seu carro Tá Muito obrigado É Tá bom Tem uma escada aqui Aqui em cima O que que essa escada leva? Ok subi Que maneiro galera É o carro do que em si galera Eu não tô acreditando Que os meus olhos Estão vendo galera O carro do que em si mano Que massa mano É o Nissan Muito caro Deve ter custado Milhões Essa personalização Muito show de bola Olha ali galera Os discos É de ouro E dentro é todo Banhado a bronze Galera Nossa Esse carro deve custar Milhões mano Milhões e milhões Ó Tá escrito aqui do lado Que em si Do outro lado também E tem a foto dele Vamos levar Vamos levar Curti demais Caraca galera Olha só que massa Velha Eita Eita Caraca galera Quase que eu Que eu quebro o carro dele Vamos levar embora galera Vamos levar essa nave embora Só que lembrando A gente não pode bater O Simon Ele quer o carro Inteiramente Eu não sei se eu vou Galera O que vocês fariam Se vocês fossem eu Ai 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 Polícia tá vindo Que susto Pensei que tava vindo Atrás de mim Olha a polícia Tá indo atrás de outro Meliante O que eu ia falar pra vocês É Eu não sei se eu fico Com o carro Do que em si Pra mim Né Pra gente Bom fico com os 25 milhões Galera Vamos ter que dar a volta Aqui que a gente tá Com o veículo roubado Não eles conseguiram Pegar o carro Beleza É Eu acho que eu vou Ficar com o carro dele Do que 25 milhões A gente já foi Na casa do que em si E conseguimos pegar Muitos itens Valiosos galera Inclusive o cocô dele Que eu vou vender Por 25 milhões De reais Ainda fico com o carro dele Né Acho que eu vou dar Um gelo lá no Simon E aí O problema é dele Eu que vou ficar Com o carro dele Esqueça Eu acho que eu vou Ficar com esse carro aqui A gente vai poder Utilizar ele Em outras missões Em outras Em outras paradas E é altamente blindado Né A gente pode até Bater aqui Ó Ó Vamos bater aqui Ó Ó lá Acontece nada Só aconteceu Com o carro dele Né A gente tá testando Aqui Vamos dar um pinote Massa demais galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo De colecionando Carro de youtuber Não esquece de comentar Aí quais próximos Youtubers Que vocês queiram Que eu colecione Que eu vou estar Trazendo pra você Deixa o like Se inscreve Se você ainda não for inscrito Eu conto com essa presença No próximo vídeo Fui E fiquem com Deus E não façam isso Que eu tô fazendo Tá E não façam isso E não façam isso E não façam isso E não façam isso E não façam isso